Ele continua rindo no coração de Deus. Luiz Gonzaga já estava doente, mas mesmo assim participou do especial São João e Forró da TV Globo do Recife. Não posso respirar, não posso mais nadar, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar, e se plantar não dá, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar, e se plantar não dá, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar, e se plantar não dá, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar, e se plantar não dá, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar, e se plantar não dá, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar, e se plantar não dá, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar, e se plantar não dá, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar, e se plantar não dá, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar, e se plantar não dá, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar, e se plantar não dá, a terra está morrendo, não dá mais pra plantar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadei a força aqui, o peixe que é do mar O peixe que é do mar, o peixe que é do mar O vejo onde é que tá, o peixe que é do mar Nem Chico Mendes sobreviveu Cadei a força aqui, o peixe que é do mar O peixe que é do mar, o peixe que é do mar O vejo onde é que tá, o peixe que é do mar Nem Chico Mendes sobreviveu Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Não posso respirar, não posso mais nadar A terra está morrendo, não dá mais pra plantar E se plantar não nasce, se nascer não dá Até pingada boa é difícil de encontrar Cadei a força aqui, o peixe que é do mar O peixe que é do mar, o peixe que é do mar O vejo onde é que tá, o peixe que é do mar Nem Chico Mendes sobreviveu Tô Doidinho foi a música mais tocada no São João deste ano Foi o último sucesso de Luiz Gonzaga Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Só pra no candeeiro Pintar no escravesseiro e começar a nos borrar todo Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Só pra no candeeiro Chupar no escravesseiro e começar a nos borrar E hoje eu não penso o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Só pra no candeeiro Chupar no escravesseiro e começar a nos borrar todo Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Só pra no candeeiro Chupar no escravesseiro e começar a nos borrar todo E hoje eu não penso o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer? Quem é que bagunçado? Tu russado com fungão de camponete Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Só pra no candeeiro Chupar no escravesseiro e começar a nos borrar todo Tô doidinho pra me deitar naquela cama Tô doidinho pra me cobrir com o teu lençol Tô doidinho pra te matar de cheiro Só pra no candeeiro Chupar no escravesseiro e começar a nos borrar todo E hoje acontece o que aconteça Vai ter amor da cabeça até o dedão do pé Quem é que não quer? O neve-neve-pa-do-sato Tu russado com fungão de camponete Tô doidinho pra neve Vaiando! Música